E aí eu vou fazer mais um vídeo para vocês, aqui ó, é sobre livro, viu pessoal, o livro é muito bonitinho, ó, pelo menos eu achei, isso aqui atrás, ó, na casa eu vou aqui, ó E aí quem me deu um comentário, um comentário, um comentário, obrigado a vocês dois, se fosse por exemplo, eu não estaria fazendo este vídeo, viu pessoal, e, bora lá, começar Ah pessoal, mais uma coisa, e vocês comentem se vocês preferem com música ou sim, viu Esse aqui está com música, então esse aqui está o terceiro vídeo com música, porque já fiz o local também, se eu tiver ele, o local Rafa, e esse, né, que vai ser o terceiro, e bora lá É sobre o sumário 1, 2, 1, Elite, 29, 3, Casa dos Espanhóis, 45, 4, Amigo Infantil, 63, 5, A Pintura Proibida, 76, 6, O Corpo da Torre, 91, 7, Visitante, 101, 8, Os Cães do Campo de Ambiteste, 130, 9, Mandane, Pedroso, 144, 10, O Mágico de Ambiteste, 160, 11, A Insignificante, 178, 12, A Maria Negra, 193, 3, Trabalho e Problemas, 210, 14, Respire, 226, 14, Respire, 226, 15, Então, Abrei, 241, 16, Você, segundo o aviso, 260, Sobre os artísticos, 280, Sobre o autor, 281, O que eu disse? O que eu disse? Foi daqui, viu pessoal? E muito obrigado, viu? Te agradeço e te agradeço por me dar este livro E eu vi bastante por aqui Só que ainda vou deixar um comentário pra vocês Se inscrevam no canal, se inscrevam no canal Se inscrevam nos canais parceiros Tipo do meu nome Com o pessoal Se inscrevam no daqui como eu disse Compartilhem o vídeo com os seus amigos Com o diário E... 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 Tchau Valeu Fui E até o próximo vídeo Playlist Tchau 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 Tchau